E aí, Mídior Amigos! O Mídior Amateur veio acompanhar a gravação do novo DVD do Diogo Nogueira, Alma Brasileira, que além de ser uma super homenagem ao samba e MPB, conta com as participações das divas Bete Carvalho e Maria Rita. Vem com a gente! Marcella, você que é presidente do fã clube do Diogo, há quanto tempo você acompanha a carreira dele? Ah, já acompanho a carreira dele tem uns seis anos. Eu vim de Nova Iorque, eu moro nos Estados Unidos. Todos que eu posso, eu venho. E o que você acha que ele preparou para essa gravação do Alma Brasileira? Ele é o artista que representa a música brasileira, cantando o samba que ele sempre fez com o pai, né? E trazendo o Bete Carvalho, trazendo Maria Rita, que também tem o samba no sangue, é a Alma Brasileira, gente! Não tem mais o que falar! A Alma Brasileira é a cara do Diogo, porque o Diogo é altamente brasileiro, o Diogo é povo, o Diogo é carinhoso com as fãs. Ele quer puxar a nossa, mostrar que a gente tem cultura. E vem cá, trazer Maria Rita, Bete Carvalho para esse show, o que você está esperando? Nossa, tudo de bom! Imagina! Bete Carvalho, gente, a madrinha. Maria Rita, que também é filha de uma cantora, cuja voz é muito parecida, como Diogo Nogueira e de João. E eles eram amigos, e agora Diogo e Maria Rita também é maravilhoso. Galerinha, vem comigo para eu mostrar onde que eles vão entrar pelo palco e os camarins. Vem, vem! Eu não quero mais te provar Vem me rebaixar Só o tempo vai te mostrar Quem será que está lá no camarim do Diogo? Eu não falei E você não viu Correria, porque hoje já vai começar. Ai amor, amor me perdoa E às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe bem Minha doce alma Correio do Brasil Salve o samba Salve a música brasileira E não lembro de voltar A briga, a briga, a briga, a briga A vida é uma só, uma só, um ar, vai, 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 vai.